Hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o treino de baliza em espaços pequenos, tá? Às vezes a pessoa tem um espaço pequeno em casa e deixa de aproveitar e além desse comando de baliza sem contar voltinha e sem fazer marcação no veículo, como vocês aprendem nas autoescolas, a gente vai aprender um pouco também sobre controle de pedais, tá? Uma das maiores dificuldades, pra que lado vai a traseira quando eu giro o volante? Tudo isso são fundamentos que a gente cobra em baliza e a gente vai explicar como executar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o carro dali e vou colocar nesse espaço aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra colocar o carro ali com o comando certo. Como eu não disponho de duas câmeras, uma pra dentro e uma pra fora, primeiro eu vou filmar a manobra aqui do lado de fora e depois eu vou explicar pra vocês como que executa cada movimento, beleza? Então tá. Vocês podem perceber que o espaço aqui é um espaço pequeno. Na verdade a gente não precisa de muito espaço pra fazer baliza. Então eu vou posicionar o carro como se eu estivesse balizando mesmo. Vou mostrar pra vocês direitinho no retrovisor como que a gente vai fazer. Porto, olha, essa aqui é a imagem... Porto, olha, essa aqui é a imagem... É a imagem que vocês têm que ter no retrovisor. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo lá? A pontinha da traseira do carro se aproximando do meio fio. Aquela calçadinha lá vai representar o meio fio. Então, você tem que trazer o máximo a traseira do carro até encostar naquela calçada. Vejam aqui na imagem a pontinha da traseira encostando lá. A imagem da pontinha da traseira encostando com o meio fio. Aqui, quando chega nesse momento aqui, ó, já é a posição de virar o volante. Sem contar a voltinha. Quando você percebeu que a pontinha da traseira do teu carro tá encostando no meio fio, é a pontinha da traseira que encosta, não é a roda, é hora de virar o volante todo e ajeitar ali na vaga. Agora vocês percebam lá como vai ficar do lado de fora, tá bom? Traz até mais ou menos encostar lá, ó. Chegou nesse ponto. Gira tudo, pelo amor de só, seca a carne na máquina. Aqui, ó. Sacou? Olha a distância que fica. Fica belezinha, fica show de bola. O segredo todo, pra você entender, é esse aqui, ó. Olha lá aqui. Espacinho bacana ficou. O segredo todo, é você controlar o carro nos pedais, tá? Parou, tá muito perto, não tem que ficar desesperado. Simplesmente vai lá e ajeita no volante. Freio, embreagem, pouquinho aceleração quando tiver que andar. Entendeu? Aí fica assim, ó, esse corredorzinho aí no carro, aí, ó. Como vocês podem ver aqui, certinho. Tá? Beleza? A gente volta com mais dicas. Depois. E aí?